VITÓRIAS Derrotas Experiências Que fortalecem Estado De consciência Alterada não vai levar lugar ao bruxo E o tempo Não para O amor Existe, ela é prova Estamos Ligados As distâncias não Cortam Vivemos Nossas histórias Missões Deixam suas marcas Família É o que importa Suas decisões Transformam sua vida Sem medo De se ferir Lutar Para conseguir Viver Sem medo De se ferir Lutar Lutar Para conquistar Estamos Ligados As distâncias não importam Vivemos Nossas histórias Missões Deixam suas marcas Família É o que importa Suas decisões Transformam sua vida Sem medo Sem medo De se ferir Lutar Para conseguir Viver Sem medo De se ferir Lutar Para conquistar As diferenças Não importam Quando o sentimento É mútuo A saudade Bate forte É amor 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 Sem medo De se ferir Lutar Lutar para conquistar Lutar sem medo de se ter Lutar para conquistar Lutar para conquistar Lutar para conquistar Lutar para conquistar Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Cause there was a time How long ago I was just fine Then I didn't mistake It tried to alter my state of mind From the beginning It changes The secrets in my head Before I knew it I would start To abolish it Change Change Break the change Break the change Cause in my veins Stars that need to go Insane Cause in my veins Stars that need to go Insane 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 Cause there was a time How long ago I was just fine Then I didn't mistake To try to alter my state of mind From the beginning It changes The secrets in my head Before I knew it I was stuck I was stuck To abolish it I was stuck Change Change Insane 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 Break the change Time In the middle Time One Se esclarecer Fiz que entender Que dentro de você Há uma força incrível Nada faz sentido Sem você Não se esclarecer Fiz que entender Que dentro de você Há uma força incrível Vê se fosse mesmo Não mexer Cruzarem Me dá praça devagar Eu perguntei por rápido Não perguntei por que já sou você Não mexe para você O que você pode e deve Fazer hoje Olha só redorce Compadeça de um novo só Nunca serei Não demore Esquida a mão amanhã Pode ser você C'est você C'est você C'est você E se perder Sem você C'est você C'est você C'est você Não se perca Não se perca Nada faz sentido Se você C'est você C'est você Deus me entendeu que dentro de você há uma força incrível Pense em você mesmo, não deixe de usar ele E na parte devagar eu mesmo tempo rápido, não tenta ter que ver, é só você Não me deixe para amanhã que você pode ver, vai ser hoje Olha só, retorce e compartilha tudo o que sofre, nunca serei Não demora, espetávola amanhã, pode ser você 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 Aproveite e vença o tempo Valorize as pessoas No final da história Só vai restar o valor que você consegue E falhar E falhar E falhar E falhar E falhar Cansei de ser usado por você Assim eu sei Que toda dor no dia chega ao fim Mas não seja assim cruel Pense bem Os laços são fortes Não se rompem assim tão fácil Milário descaso com a tua Mas pra tuas não seja assim cruel Pense bem Volta assim eu sei A força E a equipe em mim Manipulação, desintegração da moral do cidadão Escrachado pela falta de opressão Transomputiva, opressiva e custo é alto Nem merece ser tratado como um cão Eu já percebi que todos temos um certo grau Responsabilidade Esqueça o seu dever O seu dever O seu dever O seu dever pode responder a busca O seu dever responder a busca O seu dever O seu dever O seu dever O seu dever Mas não Seja Assim Cruel Pense bem Porque assim Eu sei Da força E a equilibrada Hey! A CIDADE NO BRASIL 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Minha vida, eu lutava com a minha self-destrução Eu não confio com o poder de fazer decisões War, this is a war And we're dying It's for our lives that we're fighting And there's no mercy for the fallen ones Who lost their minds for addiction My life, I fought with my side With my side of self-destrução I want control To make decisions My life, I fought with my side With my side of self-destrução I want control Power To make decisions Sometimes When we're lost You wanna get control You've got to struggle hard You can defeat your demons You can change your life Struggle's hard As you can You've got to fight Fight My life, I fought with my side With my side of self-destrução I want control I want control To make decisions My life, I fought with my side Of the self-destrução I want control I want control To make decisions I want control E o homem se alimenta do medo da imensa destruída, sede, o poder, insulta, o ódio e o egoísmo destruidor. A mente enriquecida pelos danos que causou, destrói sonhos e vidas, sofrimento e dor. A maldade organizada quer a destruição dos valores e as pessoas perdidas na privacidade. Os dragões, quantos estão no governo, dominam a todos com seu óculos velado. Sorrisos, mas caras ironicas, a sorte sem escrúpulos, corrupção em suas regras. Petrificados no ódio, na falta de compaixão, cegos, 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 por dentro, podridão. Distraídos, infundidos, os coliventes, a corrupção, a destruição decorrente, o povo desperta alinhão. Petrificados estão na miséria, privados dos direitos mais clássicos, a maldade organizada. Petrificados no ódio, na falta de compaixão, cegos, 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 cegos. Petrificados no ódio, na falta de compaixão, cegos, 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 cegos. Petrificados no ódio, na falta de compaixão, cegos, cegos, cegos. O fim sempre está perto, desperdemos enquanto há tempo. E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 sempre em frente para seguir oh 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 mudando o meu destino cada passo meu desfaço que me leva a lembrar o que me espera e me resta ganhei a força e a coragem de quem caiu e levantou sempre em frente para seguir o mundo o mundo mundo o mundo como e o que raro onde Por que é tudo repetido Cada passo eu me faço Que me leva a lembrar O que me espera e me resta Ganhei a força e a coragem De quem caiu e levantou Sempre em frente para seguir Um novo rumo 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 Burn! You brought your life away You brought me every day Every day of the week Every day I see Burn 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 You brought your life away You brought me every day Every day of the week Every day I see You brought Away Away You brought me every day Burnt Burn 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 You burned your life away You burn it every day Every day of the week Every day I see you fall Away Away You burn Away 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 Run You Excellent Sustain You burn your life away Burned me every day Every day of the week Every day I see you burn I'll wait Wait You burn I'll wait 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 For 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 I see you running right away Every time you let the hate Dominique, contaminate Your methodologies I see you running right away Every time you let the hate Dominique, contaminate You try to die your fate Yeah You You You